Oh, 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 oh Vem foder na caixa d'aba Oh, 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 oh Vem foder na caixa d'aba Eh, bouquetinho maneiro Brota na caixa d'aba Tá me mamando o dia inteiro Meu eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Trota na caixa d'aba Vai sair com a busca inchada Vem foder na caixa d'aba Vai sair com a busca inchada Catucada, 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 catucada Sorriso, o talibano Eu sou o que eu faço Vem foder na caixa d'aba Desce e sobe travando a busceta Vai rebola faz o movimento Piscadinha e olhada de puta Sentado gostoso pra pegar o encontro Desce, soube, trava na buceta, vai, regula, faz o movimento Piscadinho, olhada de puta, cê tá no rosto, suco, tô no rosto Vem foder na casa dava Vem foder na casa dava Boquete, ô maneiro Vem foder na casa dava Tá me mamando de um tiro Moleque do banheiro, debaixo do chuveiro Catucanta, 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 catucado Vem foder na casa dava Vai sair com a buceta inchada Vem foder na casa dava Vai sair com a buceta inchada Desce, soube, travando a buceta Vai rebola, faz o movimento Piscadinho, olhada de puta, senta no rosto, suco, pica lá dentro Desce, soube, travando a buceta Vai rebola, faz o movimento Piscadinho, olhada de puta, senta no rosto, suco, pica lá dentro